Neideville, um beijinho também para ti. Moisés José Mazevila diz que está ligadinho. Um grande abraço para ti, Moisés. Marrocul! Diz que está à espera das dicas para tirar a barriga. Neste espaço do Super 5 Verão, tens as músicas que tu mais gostas, tens também muita informação, tens dicas de verão, tens concursos, a conversa sempre com um convidado hiper especial. Ele já está a caminho, não vou mencionar o nome do meu convidado. Surpresa! Ok, 6 dicas de exercícios para ficar com a barriga em forma para o verão, que vão de certa forma ajudar a tonificar os músculos abdominais e seus resultados poderão ser vistos em menos de um mês. Mas além de o meu amigo ouvinte fazer estes exercícios, pelo menos 3 vezes por semana, é importante seguir uma alimentação saudável, não ingerindo alimentos ricos em gordura e em açúcar. Ok? Uma dica. O nutricionista poderá indicar uma dieta personalizada, respeitando os seus gostos alimentares e possibilidades financeiras. Está bom? Olha, primeiro exercício. Atenção, primeiro exercício. Deite-se no chão de barriga para cima e eleva as pernas com os joelhos esticados. Estique os braços e eleva o tronco. Está bom? E faça 3 séries de 20 repetições. Repito. Deite-se no chão de barriga para cima e eleva as pernas com os joelhos esticados. Estique os braços e eleva o tronco. Faça 3 séries de 20 repetições. Então, esta é a primeira dica ou este é o primeiro exercício. Na edição de hoje irei oferecer uma t-shirt Superbock e também uma sacola Superbock no passatempo da cerveja Superbock Mini. Saca fácil. Prepara-te. Sexta-feira irei oferecer uma caixa composta por 24 Superbock Mini Saca Fácil e ainda um par de óculos de sol Superbock Ben Fashion. Mas atenção, passatempo válido para maiores de 18 anos. Ok, vamos ao segundo exercício. Pode ser? Apoie as costas numa bola de pilates. Posicione as mãos na nuca e faça o exercício de abdominal. Faça 3 séries de 20 repetições. Repito. É só apoiar as costas numa bola de pilates. Posicionar as mãos na nuca e fazer o exercício de abdominal. E 3 séries de 20 repetições. Está bom? E vamos continuar com muito mais música aqui na... Rádio que menos fala e mais toca com o DJ Samu. Agora é o Samu ou é o DJ... É o teu? Samu. Eu como estou no estúdio, eu estou na varanda. DJ Samu, não é? Ok. Ok, diretamente da varanda da Rádio Super FM para o Mundo. DJ Samu. Jornal da Rádio Super FM para o Mundo. 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 Legenda por Sônia Ruberti